Ô Zé, qual é o samba que você gosta mais? Partido alto, samba de roda ou pagode? E qual é a diferença? Pagode pro partido alto, por exemplo. Bom, pagode, esse negócio de o samba, é... O samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer o samba aqui. Não é? Só que o pagode você vai... Você não vai fazer o samba em redo. O samba em redo é aquilo que o cara fala assim, samba. Aí o cara que é leigo, aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada. Ah, vambora, pra avenida. Não é? Então tem vários tipos de samba, né? Tem o pagode, tem o partido alto, tem o improviso, né? Samba em redo. Mas o samba em redo é fevereiro. É fevereiro. E o pagode é o ano inteiro. E o pagode pro partido alto não tem muita diferença. Tem. Bom... Já vi que tem. Tem que saber, né? Tem que saber, né? Tem que saber, versar, tem que saber, improvisar. E o partido alto? O partido alto também. Tudo tem que saber. E você não tem... Chegou o uísque, olha aí, Zé. É! Tá bom? Ô, Zeca, você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? Mesmo? Claro, Zeca, pagodinho. Ô, Jô, isso acontece. Essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder. Há oito anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo... Aí eu vou levando assim, é, é, não é, não sei. Porque eu ia falar, qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. É igual, né? É igual, mas é diferente. Não é. Eu acho que a grande... A grande... A grande diferença tá exatamente nessa igualdade, não é verdade?